Magistrados de cortes superiores e dos tribunais de justiça no Brasil, em geral, têm carros oficiais, motoristas, seguranças. É necessário esse benefício? É preciso fazer um reestudo sobre isso. Em princípio, sim, a segurança do magistrado é diferente, deve ser... E nós temos problemas de insegurança da magistratura de modo até incomum, ultimamente. A segurança do magistrado deve ser viabilizada, porque o magistrado lida com os mais caros e delicados interesses do indivíduo, do cidadão, das empresas. Quando se litiga em juízo, o que se coloca em jogo quase sempre é a honra de uma pessoa, é o patrimônio de uma pessoa, ou a intimidade, ou a vida privada, ou a liberdade da pessoa. Mas carros com motorista, que é uma prática mais ou menos generalizada no judiciário, isso é um bom hábito? Depende, depende. Se caracterizar mordomia, é evidente que não é, porque passa a ser privilégio. Mas no limite das necessidades estritas de segurança, tudo depende de um planejamento, eu acho que se justifica.